Giro musical sempre com boa música. Olha, não esqueça, aqui está o número do nosso WhatsApp. Olha, as imagens que vocês estão vendo é a respeito daquele carro que eu denunciei lá do 1º de maio, do bairro, que a malandragem estava utilizando para esconder drogas e fazer uma correria durante a noite e durante a tarde e manhã. Pois bem, esse carro foi colocado fogo, esse fogo quase pegou fogo na casa de um dos vizinhos lá e eu peço para a Brigada Militar ou se não para a Secretaria de Transportes e Mobilidade aqui de Caxias do Sul fazer, recolher esse carro, porque não pode esse carro ficar lá e continuar promovendo ali um esconderijo de drogas. É só o que falta. Então, nós vamos ficar em cima disso aí até que esse carro seja recolhido do local. Dito isso, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço, saúde e paz. E até amanhã, se Deus quiser, com o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Alô meus amigos, aqui é o senador Lazinha Martins. Eu quero dizer que eu também assisto o programa do Gato, o programa do povo, que merece todo o nosso prestígio pelas mensagens, pelo trabalho de desempenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.